Ei, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 20 do Inglês 365. 20 aulas já. Amanhã é aula de número 21, nós estaremos fechando a terceira semana. Espero de verdade que o conteúdo esteja sendo relevante, esteja te ajudando a aprender inglês real, oficial, de verdade, de um ponto de vista diferente. Não por meio da questão ali do mapa, do inglês, da regra, mas de forma mais dinâmica, prática, onde o conteúdo está sendo explorado com o idioma e não você está aprendendo um monte de regra para conseguir aplicar ela. Porque a vida não é assim, a vida não funciona. Você aprende uma regra e você aplica ela. A vida de comunicação é, você ganha familiaridade, você usa. E é isso que nós estamos propondo para você ao longo desse curso. Na última aula, você teve oportunidade de escutar e repetir. Foi um treino que nós chamamos de listen and repeat. Nas aulas VIP, nas aulas individuais da nossa escola, nós chamamos esse treino de echo, que é um treino de ecoar o som que a pessoa faz. Então, o aluno tem a oportunidade de ouvir e repetir fazendo esse echo. Igual quando você vai num lugar que dá eco, você fala, Oi, 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 é o mesmo som. E é por meio dessa repetição que a gente desenvolve pronúncia, principalmente. E na aula de hoje, voltado para a questão de sounds e de pronúncia, nós vamos treinar com o texto. Aquele mesmo texto, nós vamos entender como que alguns sons do inglês específicos aqui são. Vou ler uma vez, então você listen mais uma vez. Depois nós vamos voltar pegando algumas palavras, alguns sons bem específicos do idioma para a gente treinar com ele. Alright? You're ready? So let's go. Study. Listening to English songs could help vocabulary. Listening to songs in English could be an effective way of learning new vocabulary. A new study has found. Dennis Murphy-Odo, of South Korea's Pisa National University, looked at data from nearly 30 studies done between 1990 and 2020. He wanted to find out if teaching English with songs has an effect on second language, L2, vocabulary learning. The studies included a total of 1,864 people. Murphy-Odo's results, published in Language, Culture, and Curriculum, showed that students whose English learning included songs had better L2 vocabulary than other learners. Pop music seemed to be more effective for learning L2 vocabulary than songs from textbooks. Murphy-Odo said the reason could be that pop music is more relatable to students and the quality of the music is better. He found that songs were most effective when not used for too long or too short during the lessons, and that they were best for adult learners. The results also showed that speakers of Sino-Tibetan languages, such as Mandarin Chinese, found it most difficult to understand English songs. Murphy-Odo said this could be because of the large linguistic differences between those languages in English. Based on these results, Murphy-Odo said teachers can now feel more confident that using songs in lessons is not just a fun activity, but an effective way of helping their students improve their vocabulary. All right. Então, a essa altura do campeonato, você já está bem familiarizado com a ideia do texto, com o que que está falando. E se você gosta de música, você está até feliz, porque aqui está falando que a música te ajuda a aprender inglês. Muito bem. Então, agora pensando em sons do inglês, palavras e como que a gente pronuncia. A gente vai fazer um treino de repetição em cima disso. Primeira palavra que eu quero pontuar para você, e a gente vai repetir palavras ao longo das aulas. Por que que a gente vai repetir? Porque o fato de você ver a informação uma vez não significa que você sabe ela. Significa que você teve acesso a essa informação. Mas conhecimento e informação são coisas distintas, são diferentes, distintas. Não é a mesma coisa. Eu posso te entregar uma informação muito preciosa aqui agora. E amanhã você já esqueceu. Mas se for um processo de revisão, repetição, rever a mesma informação, ver em cenários e contextos diferentes, essa repetição variada, vamos chamar de repetição variada, que vai ser o que a gente vai fazer muito nas matérias, digamos assim, vai te ajudar a ganhar familiaridade com aquilo que você já viu. Muitas vezes você vai pensar assim, nossa, eu já vi isso. De novo. Outras vezes você vai pensar, eu já vi isso e eu esqueci. Meu Deus. Então, quando a gente vê e vê de novo, isso reforça o seu aprendizado. Então, uma palavra que a gente vai ver mais vezes, com certeza, é a palavra listening. Uma coisa muito importante aqui, olha, que no som dela, é o T, esse T aqui, olha, de listening, ele não vai falar, você não vai dizer listening, não é listening, 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 listening. E assim também com a palavra listen. O T também aqui, olha, vai ser mudo. Então, o inglês vai ter isso toda hora. Algumas palavras, a letra só não vai existir. Faz sentido? Não. Não faz sentido, mas é assim. Então, listen. 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 Listening. Outra palavra aqui, super legal para a gente ver também, é a palavra help. Essa palavra, ela é super comum. Acho que quase todo mundo já viu ela, talvez em um filme, alguma coisa assim. Mas uma característica aqui é que o H, em inglês, tem um som que lembra o nosso R, em português. Em português. Então, não é help, é help. Só que em alguns momentos, por exemplo, na palavra hora, vai ser hour, não vai ser hour. Então, aqui é só uma informação. Existem exceções. Exceções. Opa, que é um S no lugar do X. Aí fica complicado. Existem exceções onde o H faz som de nada. Ou seja, ele é silencioso. Uma regra geral, assim, seria... Som do H. Digamos assim. A regra geral é que ele tem um som. Ele tem esse som de... De... Que lembra o nosso R. Só que também tem exceções, né? E a exceção aqui no caso é, por exemplo, hour, honor. Que não vai ter som. Então, repete aí comigo. Help. Help. Hour. Hour. Very good. Listening. Listening. Mesma palavra. Algumas palavras em inglês vão funcionar muito juntos. Muito juntos. Olha que legal essa daqui, olha. Could. Be. Ao invés de pensar. Could. Be. Com esse could. Não é assim, é. Could. Tipo, would. Could. Could be. Could be. Som junto, olha. Could be. Então, não é. Be. Could be. English could be an effective way. Could be an effective way. Could. Could be. Could be. Very good. Nesses parágrafos aqui, nós vamos pegar as palavras que estão terminadas em AD. Que nós vimos ela. Então, nós vamos conseguir observar um padrão. Então, só vai ouvir e repete, olha. Looked. Looked. Wanted. Included. Included. Looked. Wanted. Included. Come on. Looked. Wanted. Included. Included. Começar a ter um padrão aqui embaixo. Published. 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 Showed. Showed. Included. De novo. Então, observando qual que é a diferença aqui. Qual que é o padrão que eu mencionei, olha. Looked. Published. Showed. Wanted. Included. Included. Vamos continuando aqui. Se ainda não tiver pegado, você vai aqui nos próximos. Seemed. Pop music seemed to be. Seemed. 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 Seemed to be. Seemed to be. Mas aqui embaixo, vamos ver se vai aparecer mais aqui, olha. Então, nessa daqui não vai ter esse parágrafo. Aqui nós vamos ver de novo. Showed. Showed. Here. The results also showed that speakers, the results also showed. All right. And then we get to the last one. Where we can see the pattern again. Aqui a gente vai ver o padrão de novo. Tem uma palavra só. Based. Based. Então, olha que interessante. Todas elas terminam com ED. Então, obviamente, todas elas têm o mesmo som no final, né? Não. Não é. E aqui que nós observamos um padrão. Que, na verdade, quebra um pouco o padrão. Que existem três pronúncias para o ED no final de palavras. Nós mencionamos isso de forma bem sutil na outra aula. Porém, desses três, dessas três, três sons, dois são mais comuns. Um som lembra o som de T ou de D no final. Ou seja, um som não tem o som do E. Você tem escrito ED. Mas você não tem o som do ED. E o outro som é quando tem o ED. Então, aqui, olha. O som do ED. Vou até colocar os sons do ED. Existem três prim... Assim, se fosse dividir mesmo, nós teríamos três. Só que nós vamos usar dois. Nós vamos falar sem o som do E. Esse é um. E o outro é com o som do E. Um é sem o som do E e o outro é com o som do E. Então, vamos lá. Você vai ouvir e vai repetir. Looked. Looked. Não teve o som do E. Looked. Looked. Published. Published. Showed. Showed. Seemed. Seemed. Showed. Showed. Based. Based. Very good. Wanted. Wanted. Nós vemos que na frase ele pode ter um som também de wanted. Perde esse som do T. Ele fica só com o som do ED, mas perde o som aqui, no caso, é do T, né? Included. 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 Som do ED. It. It. Very good. Então, na aula de hoje nós tivemos uma diversidade legal aqui de sons, né? Nós aprendemos o som do H, que tem essa diferença. A letra muda na palavra listen. E também as variações do som do ED, que é muito usado porque determina o passado no inglês. Então, vai aparecer toda hora. Não deixe de treinar com essas palavras. Pega aí, repete elas. Treina de novo. Na sua prática semanal com a série que você escolheu lá no começo, observe esses sons que nós mencionamos aqui hoje ao longo da série. Então, você está assistindo em inglês. Mas, olha quando a pessoa falar uma palavra com H, ou quando ela falar listen, ela não vai pronunciar o T, ou as palavras com ED. Então, uma dica aqui, olha. Escreva as frases que escutar nas séries... É na série que você escolheu, né? Com os sons que aprendemos hoje. Quais foram os sons aqui? Só lembrando. O H e o ED no final. E a palavra listen, que tem o T mútuo. All right? Good? Espero que essa aula tenha sido relevante, dinâmica, que o tempo tenha passado rápido, o que significa que a aula foi boa e que não foi uma aula cansativa. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Lembrando, mais uma vez, nós estamos chegando na conclusão da terceira semana, que é muito legal e a gente está muito feliz com isso. E esse curso, ele é 100% gratuito. A única forma de mensuração que nós temos para ele é o compartilhamento. É quantas pessoas estão acessando. Porque se alguma coisa é boa para você, naturalmente você compartilha ela com as pessoas que você se importa, que você gosta e que você acredita que vão se beneficiar com isso também. Então, se está sendo legal, a sua forma de demonstrar isso é compartilhando. e a continuidade do curso, na verdade, depende diretamente disso, uma vez que, como eu mencionei, é um conteúdo 100% gratuito. Se você tiver alguma dúvida, dica ou sugestão, nós estamos à disposição para ouvir o seu feedback também. Thank you, take care, and I'll see you in the next one. Bye, bye.